Ficou muito bom. Não, você foi uma das melhores... Cara, ficou muito bom. Vocês estão me elogiando e me escaralhando ao mesmo tempo. Não, não, não. A quinta série funciona assim, não sei se você lembra. É, eu tô entendendo. Tô entendendo. Porque sabe o que acontece, cara? Eu era... Eu tava quase virando o ponto de referência. O que é o ponto de referência? Tá vendo aquele gordinho careca ali? Então, vira à direita. É, bate nele e vira à direita. Eu era o vira à direita ali, meu irmão. Pior que você virou o jogo. Não é mais nem careca, nem gordinho. Caramba, hein, velho. Agora eu só sou feio. Isso. Mas aí a gente cobra isso da tua mãe e do teu pai. Não vou cobrar isso de você, né? A gente é bodybuilder. Maroma, não somos santos. Não faz milagre também. Aí isso aí a gente joga pra responsabilidade do papai e mamãe. Fez errado, né? Fez ruim. Eu sou bom pra fazer filho, cara. Você viu meu filho mais velho, como é bonito? Pensa num moleque bonito, velho. Mas dá trabalho, viu? Pensa num moleque bonito. E teu mais velho não é o Gui, não? Não, é o Gui. Mas ele já não é casado e... Pensa num moleque que dá trabalho. Ah, tá. Só pra te lembrar. Que eu acho que ele já tem mulher, já tem filho e tu... Sim, tem, velho. Mas pensa num moleque que dá trabalho. Ele só conjugou o verbo errado. Deixa. Normal. Acontece. Eu sou um cara bom pra fazer filho. Faço o próprio momento. Que momento, que momento. A idade, às vezes a gente esquece um pouco. Pois é, pois é. Cara, eu tô chegando na idade do Silvio Santos. Então, se eu falar qualquer merda, ninguém leva em consideração. O Silvio Santos pode falar bovinha que todo mundo está nessa. Não, o Silvio tem o passo. Tem o passo. O Silvio tem o passo. Daqui a pouco eu chego na idade dele e eu tô pregoado de tudo. Mas é por isso que eles já sacaram ele mesmo. Ele já não participa mais das paradas faz um tempo mesmo. Então, pois, se eu vi um vídeo do Silvio, ele tava encoxando uma apresentadora. O que é isso? Sério? Eu vi um vídeo dele, já viu? Encoxando. Em que site tu viu isso, vixe? Ele pode, não. Ah, já viu? Ele pode falar mal do cabelo das... É, encoxa. Pera aí. Encoxou uma das apresentadoras. Qual naquela... Helen Gazzaroli? Nossa. No olho claro. Não fala nome, não fala nome. Você viu. Não sabe quem é. Votura, velho. O Silvio pode tudo, cara. Eu tô falando que hoje vai dar ruim aqui. Como é que pode, né? Mas assim, é. Eu acho que é uma decisão sensata mesmo sacar esse cara, porque... Né? Mas deve ser difícil também, porque ele que inventou a porra toda, né? Pô, mas eu sou muito... Ele ainda tá ativo, né? Ele não tá totalmente... Não, eu não sei se... Ele ainda é o diretor do grupo. Tudo bem, mas é que ele não vai mais lá. Agora ele liga e manda colocar a imagem da Globo e foda-se. É isso que ele faz, né? É. Hoje em dia. Eu acho que ele zerou a vida, né? Acho que é um dos poucos brasileiros que zerou a vida legal, sim. Pois é, o que falta ele atingir, né? No ramo dele? Nada? No ramo dele, nada. É, mas eu sou muito fã do cara. Ele é muito brabo. Você é louco. Então, sabe o que é interessante? Tem uns caras... Tu tem quantos anos, né? Eu hoje, 21. Então, o interessante... 31, perdão. Confundi o número também. Tem uns caras... 31, beleza. Mas, por exemplo, o Jean. O Jean não tá tão longe assim. Ele tem 27, não é isso, Jean? 27. Pra ele, o Silvio Santos é... Tá bom, ele sabe o que é o Silvio Santos. É que não viveu o ápice, né? Uma relação de assistir a parada e não sei o quê. Mas acho que nem muito você também, né, Léo? Porra, tá maluco. Eu via muito. Porque a minha família toda é muito fã. A nossa geração é o Silvio Santos. É, a minha avó é muito fã, minha mãe é muito fã. Então, eu via todo dia em casa. Silvio Santos tem peruca ou aquele cabelo é dele mesmo? Cara, ela sempre era a nossa questão. Que ele pinta de acaju, ele pinta. Ele pinta. Pra mim, eu acho que o Silvio Santos foi um dos pioneiros a fazer implante. Será que não, cara? Sim, foi um dos primeiros. Vamos perguntar pro Stanley, né? É. Pode ser? Eu acho que é cabelo mesmo. Porque tem umas fotos dele em casa, tipo, depois de tomar banho, assim, com cabelo. É da sua época. Você via o rolê entrando? Quem? O programa do Silvio Santos, o rolê entrando, você via? Que isso. Ô, Igor. Vai falar que você não via. Que isso. Você não via aquele programa que girava com a traca? Claro que você via, Léo. Você não esperava a hora de ver o rolê entrando? Que isso. Foda que não dá pra responder. Fale por você. Fale por você. Fale por você. Fale por você.